A gente é amigo, mãe. Fecha o vidro, vai fazer uma coerona. Fecha o vidro aí. Não vai dar essa sua vidro, vai... É meio do pasto, Diego. Depois eu subo. Não vai dar essa sua vida. Não vai dar essa sua vida. O que deu? Caiu. O que deu? Caiu. 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 Caiu.